Boa noite, seios de luz, trabalhadores da luz, tudo bom? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a TV Galáctica, TV Cuti, TV Cron, que elas prosperam cada vez mais. Vamos hoje fazer uma prática maravilhosa. É uma limpeza energética na casa. Muitas vezes fica miasma, as lavas açais, tudo grudado nas paredes. E assim, e acaba acontecendo muitas coisas negativas. A casa está pesada, o ambiente negativo, e muitas pessoas podem estar limpas, podem estar o que for. Muitas pessoas não aguentam nem ficar no seu próprio lar. Essa prática é maravilhosa. Primeiro, vamos fazer uma prática chamânica. Vocês vão pegar a vassoura da bruxa. Isso aqui é a vassoura da bruxa. E vão nos cantos das casas. E vai limpando toda a energia negativa da casa. Limpando toda a energia negativa da casa. Limpando toda a energia negativa da casa. Três vezes. E vai varrendo. Até chegar na porta da entrada. Quando chegar na porta da entrada, vocês vão... Que toda a energia negativa, todas as coisas que estão fazendo mal, todas as coisas que estão prejudicando, que estão indo embora agora com essa vassoura. E vai varrendo. Quando chegar na porta da entrada, varre. E leve todo o mal, todas as coisas, todas as faltas, e estão indo embora agora. Vocês vão fazer isso. Com a vassoura. Porque ela é uma limpeza energética. E hoje a gente vai trabalhar a limpeza energética na mesa multidimensional arturiana. Essa mesa maravilhosa. Onde a gente vai fazer esse trabalho grandioso. Então, eu quero que cada um de vocês, quando eu começar a fazer, imaginem o Ganesha entrando na casa de vocês, dançando. E nisso ele vai dançando. E eu vou fazendo os decretos. E ele vai removendo tudo que é negativo. Os decretos que eu vou fazendo. Ou vocês podem escolher uma pessoa que vocês querem e recebam também essa energia. Ele pode ter na casa da sua mãe, dos seus parentes, dos seus filhos. Onde você quiser. Você vai imaginando o Ganesha passando por cada cômodo, limpando a casa, removendo a energia negativa das pessoas. Removendo todo o obstáculo da vida da pessoa. E vamos fazer a limpeza energética com a mesa multimensional arturiana. Bom, vocês podem colocar o nome das pessoas que vocês querem que receba essa energia na casa. pode ser também no ambiente de trabalho, no seu escritório, no seu celular. Onde vocês trabalham, onde vocês quiserem, vocês podem receber essa energia. Então, vocês vão mentalizando onde vocês querem receber essa limpeza. Bom? Então, vamos lá. Decreto do ancoramento. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra. Peço aterramentas e a energia das terras e nos lentes da terra para calibrar a mim e todos os participantes da live. Ancora nossa árvore da vida. Abrir nossas pétalas de luz trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Sou firme e o propósito de vida e sei que existe o equilíbrio entre minha alma e Gaia. Firme o propósito para localizar o meu cósmico interno e externo. Decreto de proteção de intensividade e conexão. Eu invoco agora o bem amado a Cândido Miguel e suas legiões de luz para ativar ao meu redor neste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invisível, imponerável, impeneciável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia demoniosa, desconexada possa permanecer impeneciável. decreto a identidade perfeita para que todos os trabalhos se manifestem no amor, na luz, na proteção da arquia do bem amado, a Cândido Miguel e a legião da luz em toda a arquia de trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem amado, a Cândido Miguel e a legião da luz. Eu sou a perfeição do meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve e seu chamão de luz do estado, mantendo invisível, generável, agora e sempre. Eu sou, eu sou. Eu me conecto também com a luz divina do Criador para que eu receba agora sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina ativando o meu corpo que está em total conexão com a luz do Criador. Decreto da abertura da mesa multidimensional arturiana. Ativando minhas doze estima sagrada perto do coração, me conectando com o perfeitamente alimento da Mãe Terra a tempo real universal, ativando o meu Cristo eterno para que a verdade coze a linha meu. Eu sou. para que eu seja excluído e conectado e deslaçado na consciência divina ao seu irmão arturiano e me engregue a vida. Decreto da Mécaba. Eu me conecto nesse instante com o chamado arturiano, aos feridos de síndio denominado guerreiro rancor, demais seres ligados à confederação intergaláctica da luz. Para a abertura dessa mesa, peço permissão ao Cristo eterno de todos os participantes da live para ativar a sua meca e o acesso à fonte divina e os arquivos arcados necessários para esse trabalho, sempre na verdade honra divina. Ativa a proteção física para que eu possa fluir com a luz perfeita em conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual arturiano em Deus Pai, Mãe Todo-Poderoso. Agora a gente vai começar a limpeza. Viu o que é que falou? Vamos lá. Em nome, invocação, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Mãe Divina, eu invoco aqui agora o anel de fogo branco que nada passa do coração do amado Senhor Maitéia para que seja colocado ao meu redor e ao redor de todos os participantes da live, da nossa casa, da nossa base, da nossa família, tudo queimando, consumindo, queimando, consumindo, queimando, consumindo em seu interior tudo que foi impuro ante Deus e contra o plano divino manifestado. Selamento. Está feio, está selado, está terminado. Está feio, está selado, está terminado. Está feio, está selado, está terminado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e da Mãe Divina, decreto para o guardião do lar. Eu sou, eu sou, eu sou, a lei da proteção e o guardião dá a nossa casa, aos nossos moradores, aqueles que o frequentam. Eu sou a demanda que os anjos da proteção e a amada guardiã do nosso lar coloquem cruzes das chamas de proteção nas portas e nas janelas do nosso lar. Eu vos agradeço, amada guardiã, pois sei que sempre nos assistendeis proteção aos lares. Deus Todo-Poderoso, presente em nossos corações e vós, guardiães, os lares, protegei todos os filhos da luz e seus lares dos problemas humanos. Dai-vos vossas visões justas sobre todas as coisas. reduz o silêncio de toda vibração negativa em seus corpos, em nossos lares, com a vossa chama cósmica, expulsa deles toda atividade destrutiva, discordante para sempre e atrai a nós, atrai de nós, em torno de nós, o poder da chama cósmica do silêncio cósmico, tão poderosa que ele reduz automaticamente ao silêncio toda a força destrutiva para sempre. aceitamos o poder do fogo sagrado do grande silêncio com o manto em torno de nós e tudo em nosso ser em nosso mundo torna-se a vitória do seu amor e logo sabemos quando a palavra falada é uma bênção, quando o silêncio também, neste silêncio nascerá o poder que dissolverá o mal por toda parte aonde como. Assim seja amado e a luz de Deus e seus anjos tome o comando agora em cada tanto, em cada cômodo, em todo o espaço deste local, desde abaixo da terra até acima da casa em torno dela também. Eu odeio na prisão deste ser negativo, eu odeio na prisão dos anjos caídos das entidades raciais que algum dia invadiram nosso templo e a nossa casa. Eu chamo o comando ao seu avanço amado Elohim de Deus. Eu chamo o comando ao seu avanço amado palavra viva. Prendo agora toda a posição da luz do nosso Pai e Mãe Divina. Prendo agora todas as posições da luz do nosso Pai e da Mãe Divina. Prendo agora toda a posição da luz do nosso Pai e da Mãe Divina. Para amejar adiante a luz. Para amejar adiante a luz. Para amejar adiante a luz. Elohim, 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 queime através, queime através, queime através de todas as energias mal qualificadas em nossa vida. Em nome de Deus, em nome do Pai, da Mãe, do Filho, do Espírito Santo, nós oramos ao Pai Nosso e Ave Maria para a confirmação da Vossa Vontade para a manifestação do Vosso Poder Divino. Agora, o Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Eu sou o que eu sou. Venha a nós o Vosso Reino. seja feita a Vossa Vontade, assim na Terra como no Céu. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não tem ofendido. Libertai-nos da tentação, livrai-nos de todo o mal, porque Vosso é o Reino, Vosso é o Poder, Vosso é a Glória para todo e sempre manifestada. Eu sou na Terra assim como eu sou no Céu. Eu sou na Terra assim como eu sou no Céu. Eu sou na Terra assim como eu sou no Céu. Oração a Maria Santíssima. Alegra-me. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, humanos de boa vontade, agora e na hora de nossa ascensão na luz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, humanos de boa vontade, agora e na hora de nossa ascensão na luz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, humanos de boa vontade, agora e na hora da nossa ascensão na luz. Grato eu sou por essa purificação. Grato eu sou por essa purificação. Grato eu sou por essa purificação. Chamamos aos querubim de Deus. Amados querubim de Deus, invoco aqui agora em nome do Pai e da Mãe Divina para que protejam o amor, a união, a harmonia do nosso lar, de toda a nossa família. Mandam os raios cubir do amor divino para encher nossos corações. Protejam todos os nossos chakras de ataques externos do mal e das entidades que buscam sugar a nossa luz e a nossa energia. Expandam a chama do amor divino em nossos corações, aumentando o sentimento de caridade e respeito ao próximo. Utilize sua espada e o julgamento do raio cubi do Espírito Santo para nos libertar das imperfeições dos ataques físicos e espirituais. Selamento. Está feito, está selado, está terminado. Está feito, está selado, está terminado. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo Consagração e purificação do aposento Eu, parte integrante do ser dentro do círculo divino do fogo protetor afirmo a uma só presença aqui a presença no meu Deus por quem vivo, penso e atuo Minha vida é vida e meu ser interno de Deus em mim Meus pensamentos são positivos e atuísticos para com todos os seres atos que são inspirados e abençoados pelo quem sou instrumento Há uma só presença aqui A presença dos quatro arcanjos que invocam em nome do meu Insta pelos quatro pontos cartiais Chamo no Oriente arcanjo Rafael pelo nome divino de Shaddai Afim de que com sua espada de bronze expulse deste recinto todas as larvas de baixas ascais que fica postado no Oriente para que a sua presença pujam de todos os espíritos negativos Chamo no sul o arcanjo Miguel pelo nome divino de Jeová Tabal Afim de que com a espada de prata corte todas as ligações do astral inferior para que seus habitantes jamais tenham acesso a este recinto Mantas para o lar Eu sou a presença conquistadora que comanda a paz, amor e harmonia no nosso lar e ao vivo Eu sou a presença governante dirigindo em perfeita ordem divina o comando de paz, felicidade e harmonia e a presença da mudança divina em nosso lar na nossa mente e no nosso mundo Oração do lugar Deus eterno, tábua e forte Poderoso ser dos seres Vinde a este lugar Santificai pela vossa presença a vossa majestade Afim que a pureza, a castidade e a plenitude da lei nos resistam E assim como o fumo deste incenso se eleve até a vós que vossa virtude e bênção desça a este lugar Ó vós anjo, vós espírito cede presente a esta consagração Pelo Deus vivo eterno Que vós criou do nada Assim como a nós E que nos momentos Podemos retornar ao nada Por essa sabedoria Que a verdade prevaleça agora e sempre Liberte o seu tempo Liberte a casa agora Liberte o seu tempo Liberte a sua casa agora Liberte o seu tempo Liberte a sua casa agora Em nome do eu sou o que eu sou Pelo poder da chamatina em meu coração Eu comando o avanço da luz Palavra viva de Deus Eu comando o avanço da luz de Deus Que sempre venceu e sempre vencerá Eu comando e decido Dos Elohim, Zércules e Amazônia Ase por eles Eu comando a descida Dos sete amados arcanjos Dos chornos Dos sete raios Eu chamo pela intercessão De Deus Pai, Mãe Deus Filho e Deus Espírito Santo Em nossas vidas Em nome de Sanate Kumara Gautama Buda Senhor Maité e Jesus Cristo Eu comando o poder Dos raios azul e branco Da estrela divina eu sou Eu chamo a presença da luz E a ação total Dessa luz aqui e agora Luz, luz, luz Atue agora Luz, luz, luz Atue agora Luz, luz, luz Atue agora Eu comando As legiões iluminadas Do amado e poderoso Vitória e legiões dos anjos Dos sete arcanjos divinos Eu comando Que avance agora Em nome da palavra viva De nosso Pai Celestial Em nome do que eu sou Em nome do Cristo Cosme Avance agora E tome o comando De toda esta casa Avance purificando De dentro para fora De baixo para cima Aqui agora Avance agora Tomando o comando Tomando o comando De toda esta casa Avance purificando De dentro para fora De baixo para cima Aqui agora Espirais acidente de luz Eu ordeno O exorcismo Dentro deste corpo Desta casa Eu ordeno Exorcismo De todos os aqui Reside Eu demando A expulsão De todos os seres Negativos Gratidão 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 Muito obrigada Muito obrigada Bem forte Agora eu vou Fazer o encerramento Da mesa Vou alinhar os chacres De vocês Eu sou Ativar Matriz Divina Em todos os Chacres Corpos Téticas Multimensionais Organizando Requalificando Todos os nossos chacres Ativando A segunda linha Sagrada Desde o chaco Central Diamante Da Terra Alinhando O manto De luz Eletrônico Da presença Divina Eu sou Com o cordão De prata Ativando A coluna De hércitos Banhando Com a serva Da Via Lacta Todos os corpos Multimensionais Ativando O cristal Do charco Coronário Conectando Nosso corpo De luz Alinhando Até o chacra Casual Decreto Do fechamento Da mesa Estou agora Em contato Com todos os Participantes Da live Ativando Com o cubo Seres intergalácticos Da confederação Galáctica Para o fechamento Dessa noite Gratidão 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 Muito obrigada Muito obrigada Essa purificação Foi muito forte Ficou até calor Está mal frio Ficou muito calor Sobriu Uma quentura Era muito forte E foi muito Muito forte Mesmo A energia Estava maravilhosa Eu espero Que vocês tenham Gostado E vamos Fazer a oração Da paz mundial Para poder Encerrar Com chave De ouro Iluminando Cada vez mais O nosso Brasil E o mundo Vamos lá O infinito amor De Deus Prepara o meu interior E em mim Resplandece A luz espiritual De amor Essa luz Intensifica Cobre toda A face da terra E preenche O coração De todas as pessoas Com espírito de amor Faz ordem Convergência Para o céu O infinito amor De Deus Prepara o meu interior E em mim Resplandece A luz espiritual De amor Essa luz Intensifica Cobre toda A face da terra E preenche O coração De todas as pessoas Com espírito de amor Faz ordem Convergência Para o céu Neste momento Prima do mundo Da imagem verdadeira A infinita sabedoria E o infinito amor De Deus Através A infinita força O Brasil E o mundo Se torna Tão perfeito Como já o é No mundo Da imagem Deus muito obrigado Canto da grande harmonia Harmoniosa vida de Deus Ilumina o universo No mundo Reina a paz Harmoniosa vida de Deus Ilumina o universo No mundo Reina a paz Muito obrigado Muito obrigado E não esquece de comentar Se vocês gostaram Dessa energia O que vocês sentiram O que vocês receberam Dessa energia maravilhosa E essa limpeza Na verdade Uma limpeza muito forte E até a próxima segunda Aqui às 19h Na TV Galáxia Arro e gratidão Muito obrigada E até a próxima